Olhos grandes e vermelhos, espinhos nas costas e uma sede por sangue. As características podem se parecer com as de um vampiro. Mas é do chupa-cabra que estamos falando. Você sabe como surgiu essa lenda e até que ponto ela é real? Bom, o curioso sobre lendas é que elas quase sempre estão localizadas em tempos longínquos. Um passado distante em que praticamente nenhuma testemunha está mais viva. Às vezes até parece que a magia do mundo ficou lá no passado, não é? Você não acha? Só que das bestas medonhas que vagam pelo nosso mundo, uma delas é mais recente. Tem várias testemunhas e a história é um pouco diferente. Tudo começou na década de 90, quando curiosamente vários relatos surgiram com detalhes bem parecidos. Na época, uma mulher chamada Medeline Tolentino estava em sua casa, quando sentia um forte cheiro de enxofre, vindo do lado de fora da sua casa e foi investigar. Lá estava uma criatura que pulava, feito um canguru. Mas logo ela desapareceu. Em 1996, um homem chamado Luiz Guadalupe passou por uma situação muito parecida em sua fazenda, com as costas predominantemente cinza, que mudavam de cor. Ele precisou fugir com o cunhado quando a criatura deu um grande salto e saiu pelo ar. Uma das coisas que eles conseguiram ver era a língua. Compulta, comprida. E depois que o bicho ia embora, o comum era que animais, normalmente os que viviam em zonas rurais, fossem encontrados mortos e totalmente sem sangue. Não é à toa que muito se pensou que o verdadeiro responsável por essas mortes seriam, na verdade, vampiros. Até porque os corpos de todos eles tinham mais uma coisa em comum. Ah, pequenos furos no pescoço. Às vezes dois, outras vezes três. A quantidade variava por terem uma simetria impressionante e, claro, serem apenas furos, sem sinal de que a carne na região foi mastigada. As hipóteses de que o animal comum seria o responsável começaram a dar lugar a teorias mais elaboradas. Entre as vítimas estavam galinhas, cães, vacas, ovelhas e cabras. É, principalmente cabras. Aí surgiu a ideia de que era um bicho que ninguém conhecia. E foi através desse modus operandi que veio o nome que se espalhou por vários países. Só que ninguém sabia exatamente como era a criatura. Os detalhes variavam. Parece que Porto Rico abriu as portas para que o chupa-cabra se espalhasse pelo mundo. Foi lá que os primeiros relatos foram registrados na década de 50. E foi na cidade de Canóvanas, na década de 90, que mais se deu ocorrências, principalmente com detalhes do animal. Parece que o chupa-cabra é bípede, com espinhos nas costas, um metro e meio de altura, grandes garras e olhos vermelhos para lá desbugalhados. Bom, assim descreveu a testemunha que viu alguma coisa parecida com um alien no próprio quintal. Inclusive, aquela mesma, Medelaine Tolentino, viu uma criatura que saltava, que ele ia a visto duas vezes. Em uma delas, o bicho estava escondido entre as árvores. Ele era tão fedido que o filho dela começou a tossir e separar. Bom, bastou isso e como num piscar de olhos, a história sobre essa criatura que chupava o sangue dos animais se espalhou como vento, primeiro de boca em boca, depois na mídia local, regional, nacional. E logo, ela estava presente por toda a América Latina e também na região sul dos Estados Unidos. Em 97, o chupacabra até ganhou uma reportagem aqui no Brasil. E da mesma forma que aconteceu em Porto Rico, a veiculação na mídia fez com que diversos relatos da criatura surgissem. Mas ainda não havia uma prova concreta da existência do chupacabra. Nem mesmo um corpo para ser estudado tinha sido encontrado. Foi então que, no começo dos anos 2000, novas teorias surgiram. E a principal envolvia uma origem extraterrestre. Até a descrição mudou. Agora, ele andava com quatro patas e lembrava um cachorro. Só que não tinha pelos. Como os cachorros têm? Mas, Bira, um extraterrestre? Será mesmo? Bom, talvez ele tenha sido esquecido aqui, no planeta, durante uma visita de seres do outro mundo. Quem é que sabe? Fato é que começaram a surgir registros de avistamentos de óvnis no local. E na mesma hora em que os animais apareciam, mortos. É. Eu até me lembro do alvoroço dessa época. Vocês não têm ideia do que foi isso. Pânico para todo lado. Pessoas com medo de serem atacadas. Fazendeiros buscando novas formas de proteger seus animais. As coincidências eram impressionantes. E não podiam deixar de lado, claro. Havia até mesmo a versão de que tudo não passava de um experimento feito pelo governo e que fugiu do cativeiro. Entre essas possibilidades, os estudiosos do Chupacabra falaram que ele tinha se originado do cruzamento de um alienígena com um animal do nosso planeta. Seria viagem demais? Já outros disseram que a criatura era um ser humano que passou por diversos testes secretos, todos orquestrados pelo governo americano, feitos em Porto Rico, e que se tornou um animal com sede de sangue. As teorias continuaram até que os corpos de vários desses bichos finalmente começaram a aparecer. Em sua maioria nos Estados Unidos, mas no Texas e na região sudoeste. Eles não tinham exatamente a mesma aparência do que os boatos detalharam, mas ainda assim, bem estranhos. Pareciam queimados, não tinham pelos e eram bem magros. Junte esses achados ao imaginário coletivo e temos as provas de que o Chupacabra realmente existia. Mas bastaram alguns exames de DNA para que a verdade viesse à tona. Dos animais encontrados, todos já eram conhecidos. Cães, coiotes, guaxinins, e um deles era até um peixe. E quanto às características que os fizeram parecer uma criatura desconhecida, na verdade, eram resultado de uma doença, a sarna sarcóptica. Essa enfermidade é causada por ácaros e faz com que os animais percam o pelo. E dependendo do quanto a doença se agrava, o animal acaba ficando praticamente irreconhecível. Mas... Mas... Mas espera um pouco. Se os animais encontrados não eram extraterrestres e não eram experimentos do governo, como explicaram os animais mortos. Algumas testemunhas do Chupacabra chegaram a dizer que o forte cheiro de enxofre indicava que a criatura era um ser do inferno. Ou coisa parecida. O que as criaturas das profundezas iriam querer com os animais daqui? Bom, depois de buscar a resposta no lado místico, só restou aos pesquisadores aceitar que a verdade talvez sempre estivesse aqui. É provável que os animais tenham sido mortos por predadores comuns da natureza. Coiotes, cães, lobos... Não é de hoje que esses predadores abandonam um animal depois de mordê-lo. O que explicaria o único ferimento sendo os furos no pescoço. Inclusive, a ferida pode ser tão profunda e grave que o pobre animal acabava morrendo de hemorragia interna. Eu sei, eu sei que vocês vão perguntar, mas, Bira, os bichos não eram encontrados sem sangue? Exatamente. É provável que a história de que os animais não tinham sangue começou a surgir depois que as testemunhas recolhiam os bichos e examinavam a parte interna. E para a surpresa deles, nenhuma gota de sangue era derramada. Só que eu sinto dizer que até mesmo a ciência tem uma explicação para isso. Sempre tem. Acontece que sem a pressão sanguínea por falta do batimento cardíaco, o sangue de um animal morto acaba se concentrando na região mais baixa do corpo. Depois disso, ele coagula e se torna espesso. Mas é claro que as possibilidades não acabam por aí. Há quem diga que membros de cultos satânicos se aproveitaram da história do chupacabra para retirar sangue de animais usarem suas reuniões. Mas é uma possibilidade, é verdade? Assim como a que fala da influência de um filme chamado A Experiência, lançado em 1995. Comparando a criatura do longa com a primeira descrição do chupacabra, você perceberá algumas semelhanças, entre elas os espinhos nas costas. Seja como for, ano passado, em 2020, no México, um taxista foi morto misteriosamente por um animal. Ele tinha graves ferimentos, estava com as roupas rasgadas e as autoridades classificaram o bicho como perigoso e carnívoro. A notícia sobre o ataque gerou pânico e logo foi relacionada com o chupacabra. Até mesmo, as aulas foram suspensas no Vale de Bravo. Poderia ser um leão, como as autoridades pensaram. Mas e se for uma criatura que ainda não conhecemos? E se essa criatura sumiu depois que foi vista e agora estava escondida? Talvez esteja de volta aproveitando do vazio das ruas, dos lugares proibidos de serem frequentados, aproveitando esse momento que nós estamos e talvez esteja espreita em alguma esquina por aí. É, cuidado com o sair de casa. Esse chupacabra já deu o que falar. Sabe o que é mais? Tome cuidado.